Música Seu site caiu no meio da Black Friday. E agora? Você tem um plano B? Eu sou o Thiago Mansilha, diretor aqui de Performance e Inovação na ProTivity e hoje eu recebo o Igor Mansur, gerente de riscos e continuidade de negócios aqui na ProTivity para a gente falar um pouco mais aqui de continuidade de negócios na nossa trilha de Black Friday Segura. Tudo bem, Igor? Tudo bem, você e Thiago? Tudo certo, obrigado por participar do nosso bate-papo. Então, Igor, para começar aqui o nosso bate-papo, a gente sabe que no Black Friday a gente tem um evento ali de concentração de vendas em um curto período de tempo, né? E qualquer indisponibilidade do site ou do e-commerce ali do nosso cliente se fica fora do ar, ele perde muito vendas, né? Então, o que são os cuidados ali? Quais são os pontos de atenção para ele para evitar qualquer tipo de interrupção desse serviço ali durante a Black Friday? Tá. Eu acho que o mais importante para quem vai estar atuando como empresa durante a Black Friday, principalmente pelo e-commerce, é se preparar, olhando para o processo de venda como um conjunto de subprocessos que vão ter uma alta demanda naquele dia. Então, eles têm que estar, de forma geral, preparados para receber aquela capacidade, né? Ou a demanda que eles vão receber. isso a nível de pessoas, da tecnologia, em todos os aspectos, tá? Eu acho que outro ponto importante também, a gente fala também de caso aconteça um problema, como que a empresa tem que se comunicar com os clientes, dar uma certa satisfação para diminuir o impacto de alguma intercorrência durante o dia. E, Igor, né? Pensando ali no plano B, né? O que seria esse plano B, né? A gente falou muito de continuidade, para que caso aconteça um evento ali, você consiga, talvez, retomar ali no mais breve possível as suas vendas, etc., e minimizar os impactos. Tá. Bom, eu vou separar a minha resposta desse plano B pelos pilares, conforme eu comentei. Por exemplo, a nível de tecnologia, que é o ponto crucial, né? Pela venda, pelo menos, de comércio eletrônico, é ter, por exemplo, uma infraestrutura de TI alternativa, para poder levantar, caso caia a principal. Exemplo, vamos supor que a empresa tem um data center. Data center, eu hospeda todos os servidores lá que estão trabalhando. Ter uma redundância na nuvem, né? Como se fosse um code site, digamos assim, ou um ARM, tá? Nesse caso, é interessante, porque se cai, já levanta o ambiente na nuvem e continua operando, enquanto ajeita o ambiente principal ou corrige o problema que aconteceu lá. Isso na parte tecnológica, tá? Esse é o plano B. Para pessoas também é interessante, porque, por exemplo, se você tem algum acontecimento que impeça das pessoas trabalharem, seja, por exemplo, vamos supor, uma pandemia como a gente passou, ou alguma greve que as pessoas não consigam, ou não vão, não cheguem no trabalho, ou não consigam trabalhar, tá? Ou qualquer motivo, você tem que ter como se fossem pessoas redundantes, tá? Pessoas já treinadas de forma alternativa para assumir, caso as principais não consigam trabalhar. Fornecedores também tem que ter um plano B, porque durante a venda de comércio eletrônico, você depende da cadeia de fornecedores para entregar o que o pessoal comprou. Então, às vezes, o fornecedor pode ter algum problema, o seu fornecedor principal ou o fornecedor principal, mas você tem que ter alternativas também para acionar os fornecedores alternativos. E, por último, está a localidade, porque, novamente, se você tem alguma indisponibilidade para as pessoas chegarem na localidade, exemplo, o que está acontecendo lá no sul do Brasil, aquelas tempestades que tem arrasado alguma cidade, muita chuva, alaga, talvez isso aconteça, e aí seus funcionários não consigam chegar. Aí você tem que ter um site alternativo, e o site alternativo pode ser, quando estou falando site, não é site, website, não, é localidade alternativa. Pode ser até o home office do time, entendeu? Se eles tiverem equipamentos adequados para poder trabalhar, notebook, conexão com a internet adequada, de repente, até um headset, para poder atender o cliente e fazer as atividades. Esses são os planos B, que eu estou dando alguns exemplos aqui. Legal. E, bom, passado o dia da Black Friday, realizado ali o sucesso de vendas, eu consegui vender, tem um segundo momento que eu preciso entregar, são feitas online, e aí tem toda a logística que precisa funcionar ali para eu levar o produto para o meu cliente. A gente sabe também que a logística também pode estar ali submetida a esses estresses, seja, a gente já teve eventos como o greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, que travou as estradas, mas às vezes algum evento local ali, necessitou questão de alagamento, às vezes a infraestrutura, você não consegue escoar ali. Quais são também esses pilares, eles se aplicam para esse pós-Black Friday, ou seja, para a parte de entregas? Como é que a empresa pode também estar pronta ali para um segundo momento ali, eventualmente ali na parte de entrega, ter esses desafios ali de logística? Não, com certeza. Quando eu falei sobre o plano B, ele não se aplica necessariamente somente ao dia que estão acontecendo os atos de compra no website da empresa. Isso tem que continuar, por exemplo, ao longo da semana, supondo que todo aquele volume de vendas que aconteceu, você ainda tem mais uma semana para entregar tudo. Então, você tem que manter esses planos, essas alternativas, funcionando por esse tempo. Depois que passa essa alta demanda, aí você pode pensar em, não é desabilitar a palavra, seria desarmar todas essas alternativas ou diminuir elas. Porque assim, não é zerar, porque até como empresa, num fluxo atual ao longo do ano, você tem que ter algumas alternativas também, porque você não pode ficar fora do ar sem operar muito tempo, pode impactar o negócio de qualquer forma. Legal. E, bom, às vezes o empretenimento acontece, e esses eventos às vezes chegam. Como responder? Lógico, a gente está dando preparado, a gente vai minimizar o impacto, mas a empresa muitas vezes precisa se posicionar, precisa responder a um evento de interrupção. Seja para o seu consumidor, seja para o noticiário que vai trazer essas questões. Como que a empresa pode se organizar para responder a uma crise de forma efetiva? Geralmente, o indicado é criar um plano de gestão de crise juntamente com um plano de comunicação. O que são esses planos? Basicamente, vamos supor que durante a Black Friday caia o website. Tem que ter um grupo de pessoas que vai ser responsável por decretar a crise, falar, olha, o problema é muito sério, temos que fazer alguma comunicação para a imprensa ou para os clientes. E muitas vezes, não precisa ser uma coisa mega complexa, às vezes uma comunicação num canal, por exemplo, um Twitter, que muita empresa se pronuncia, tipo, banco, estamos fora do ar, estamos trabalhando o mais rápido possível para retomar as operações. Isso muitas vezes já é uma satisfação suficiente para o cliente para que ele não, assim, fale coisas que possam afetar a reputação da empresa. Porque nesse exemplo de banco que eu dei, eu já vi situações de banco que não se pronuncia por não só uma disponibilidade, às vezes até um erro na interface, tá? Mostrando um saldo incorreto e tal. Isso gera muito burburinho, as pessoas falando mal e isso afeta a reputação. Tá? Então, é importante você comunicar e até que nível comunicar, tá? Porque não necessariamente você vai falar sobre detalhes do incidente. um outro exemplo, se você sofre um ataque durante a Black Friday, tá? Sempre tem algum tipo de hacker que pode querer sabotar a empresa. Você não vai colocar na mídia qual foi o ataque que você, por algum descuido, tinha vulnerabilidades vulnerabilidades que fez tudo cair, né? Por conta do ataque. Ou seja, você não precisa expor também demais. E esse grupo de pessoas que é o comitê de crise e o comitê de comunicação, eles que vão definir, tá? Em que momento que comunicar e qual o nível de profundidade. Isso é importante estar alinhado antes. legal. E até falando de cyber, né, pessoal? Pra quem já vem acompanhando a nossa trilha, tivemos um conteúdo específico aqui junto com o Matheus Jacinto pra falar das preocupações de cybersegurança que as empresas devem ter. Com isso, a gente encerra mais esse conteúdo da nossa trilha. Ivo, obrigado por participar conosco. De nada. E se inscrevam aqui no nosso canal, na nossa trilha, pra irem acompanhando os nossos novos conteúdos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Tchau.